Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da Lendelebe. Nesse vídeo, parte 6 a respeito da miologia do membro inferior. Nesse vídeo nós vamos estudar o músculo piriforme. Então pessoal, esse aqui é o músculo piriforme. Ele é um músculo localizado na camada profunda da região glútea. Assim, descrição anatômica traz aqui a descrição de que esse músculo possui um formato de pera. Mas igual você está vendo aqui, não tem muita aparência de uma pera. É um músculo aqui mais transversal, mais retinho. Mas só trazendo essa descrição clássica da literatura. Outro detalhezinho, esse músculo também pode ser chamado de músculo piramidal. Primeiro ponto que a gente tem que ter noção desse músculo aqui. A gente tem que bater o olho e identificar. Acima dele e abaixo dele, emergem os nervos lá da região da pelve, lá do plexo lombo sacral. Então, por exemplo aqui, perceba que superiormente ao músculo piramidal, músculo piriforme, nós encontramos o nervo glúteo superior. E note que inferiormente nós encontramos diversos nervinhos, diversos, diversos. Como, por exemplo, nervo ciático. Aqui nós encontramos o nervo cutâneo femoral posterior. Nervo glúteo inferior. Vamos encontrar aqui o nervo pudendo. Esse pequenininho aqui é o nervo do músculo obturador interno. Nossa, diversos nervinhos. Então, assim, primeiro ponto. Questão da prova. Perguntou. Ah, tal nervo emerge acima ou abaixo do músculo piriforme? Se você não souber, você chuta a região inferior. Porque a chance de você acertar é maior, né? A maioria dos nervos sai aqui embaixo, tá vendo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Para você não ficar memorizando. Ah, será que esse sai? Esse não sai? Ó, todos saem inferiormente ao músculo piriforme. Com exceção do músculo glúteo superior. Perceba que ele sai acima do músculo piriforme. Então, questão da prova ou nervo ciático. Cara, eu não sei. Só sei que o único que sai acima do piriforme é o glúteo superior. O resto eu sei que é tudo abaixo. Então, ciático está abaixo. Entende? Vai por exclusão. Aí, com o tempo aqui, você vai pegando aqui todos esses nervinhos. Mas só para a gente passar por eles, para você visualizar isso aqui. Deixa eu dar um zoom, para facilitar a tua visualização aqui. Então, perceba. Deixa eu colocar assim para você ir vendo a legenda também. Perceba aqui, ó. Que a estrutura mais lateral, o nervo mais lateral que passa abaixo do músculo piriforme, corresponde ao nervo ciático. Depois, nós vamos encontrar aqui, ó. O nervo glúteo inferior. Esse aqui é o nervo cutâneo-femoral posterior. Esse pequenininho aqui, ó, é o nervo para o músculo obdurador interno. E, por fim, o nervo mais medial que transita aqui, inferiormente ao músculo piriforme, é o nervo pudendo lá. Já vamos comentar um pouquinho mais a respeito desses nervos lá. Vamos ver o músculo piriforme, né? O videozinho é a respeito dele lá. Já comentamos mais alguns detalhes disso. Então, o primeiro ponto, pessoal. Origem e inserção. Perceba que esse músculozinho aqui, ele pertence à camada profunda dos músculos aqui da região glútea, que são os músculos rotadores laterais. Então, uma das funções que a gente sabe aqui é que esse músculozinho vai realizar a rotação lateral. Como assim, Léo? Não entendi. Perceba que aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, existem cinco músculoszinhos, sendo eles aqui, ó, de superior para inferior. Músculo piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e o quadrado femoral. Todos esses cinco músculoszinhos, eles realizam rotação lateral. Com exceção de dois músculoszinhos, que são o músculo piriforme e obturador interno, além deles realizarem rotação lateral, eles também vão realizar a abdução aqui da coxa. Bom, o resto é tudo rotação lateral. Só, eu acho que ficou um pouco confuso. Todos eles realizam rotação lateral. De forma acessória, o piriforme e obturador interno, eles também realizam abdução, ou seja, rotação lateral e abdução. Agora, por parte de origem e inserção, pessoal, o músculo piriforme, ele vai possuir origem lá na face anterior do sacro. Perceba que ele vai ter origem lá na frente do sacro, dentro lá da pelve. Então, ele sai aqui e vai ter sua inserção ao nível aqui da região superior do trocânter maior do fêmur. Então, quando esse músculozinho contrair, imagine que a inserção vai ser aproximada lá da origem. Então, o vetorzinho de força que nós vamos encontrar aqui vai ser nesse sentido que eu estou passando o mouse, ou seja, o músculozinho contrai e essa região de inserção, a região móvel, ela vai ser tracionada em direção à origem, que é o ponto fixo. Isso gera um movimento aqui de rotação lateral e perceba que o músculo piriforme, ele é um pouquinho angulado, perdão, ele é um pouquinho angulado aqui, ele sobe um pouquinho, né? Então, ele também vai gerar uma força para cima, gerando um movimento de abdução. Perceba que esses músculos aqui, eles são quase horizontais. Então, particularmente, eles vão realizar somente a rotação lateral, porque a força dele vai ser nesse sentido aqui, diferente do piriforme aqui, por exemplo. Tá bom? Show de bola! O músculozinho piriforme vai ser enervado pelo nervo para o músculo piriforme. Esse é o nome do nervo mesmo, nervo para o músculo piriforme, que, por sua vez, corresponde aos ramos anteriores de L5, S1 e S2. Então, essas estruturas aqui vão realizar a enervação do músculo piriforme lá. Show de bola! Então, a ação já dita. E assim, pessoal, quando a gente vai estudar essa região, uma dica que eu dou para vocês é... Ache os músculos glúteos e depois você vai achar o músculo piriforme. Por quê? Lembre que a região glútea é subdividida em uma camada superficial e uma camada profunda. Só relembrando rapidinho, camada superficial, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face à lata. Enquanto que a camada profunda é formada aqui pelo piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Então, depois que você identificou os músculos glúteos, você vai descer aqui pelos músculos glúteos médio e mínimo, você vai encontrar esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o músculo piramidal. Esse é o primeiro ponto que você pode usar para encontrar o músculo piriforme. Agora, um outro ponto que é, assim, uma descrição clássica. Esse aqui você tem que saber. É um ponto de referência anatômico em relação ao nervo ciático. Então, questão da prova. Qual músculo se localiza acima do ponto em que o nervo ciático emerge lá na região glútea? Ou, melhorando a pergunta, né? Abaixo de qual músculo que o nervo ciático emerge? Questão clássica perguntar isso aqui, pessoal. Isso aqui, o músculo piriforme, ele é um músculo, assim, de... É uma referência anatômica para você encontrar o nervo ciático. Essa relação aqui, ela é forte. Então, você pode achar o nervo ciático aqui. Quando você chegar aqui, você vai ver que ele vai lá para dentro. Então, o músculozinho que está acima corresponde ao músculo piriforme. Então, tem esses dois caminhos. Você acha os músculos da região superficial, depois desce e acha o piriforme. Ou você acha o nervo ciático, sobe aqui, daí depois você encontra o músculo piriforme. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar o teu parceiro. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo lá. Grande abraço!